Vamos falar agora também sobre saúde e vacinação, sempre muito importante. Aliás, o Estado de São Paulo amplia a vacinação para atender crianças. Vamos lá para a redação, atualização dos dados com o Celso Kinder. Pois não, Kinder? Vamos a eles, Samuel Cito, aqui no JR23. O governo do Estado de São Paulo amplia o público-alvo para a imunização contra a Covid-19. Bom, crianças entre 5 e 11 anos que completaram o esquema vacinal primário com a primeira e segunda dose. Há pelo menos 4 meses já podem tomar o reforço da vacina. Já os mais novos, de 6 meses a 2 anos e 11 meses, podem ser levados aos postos da vacinação para dar início à proteção contra o coronavírus. No início desta semana, o Estado de São Paulo recebeu do Ministério da Saúde 2 milhões de doses da Pfizer, destinadas ao público infantil. E a Secretaria de Estado da Saúde, a SES, distribuiu na sequência os itens para todos os municípios que são responsáveis pela organização local da vacinação. O Estado reforça a importância de pais e responsáveis levarem seus filhos para se vacinar, principalmente com as doses de reforço para o enfrentamento à Covid-19. Com isso, se evita os casos mais graves, internações e até mesmo óbitos. Mais de 128 milhões de doses contra a Covid-19 foram aplicadas em todo o Estado de São Paulo. Deste total, 15 milhões e 700 mil foram destinadas à população de 6 meses a 17 anos de idade. Samuel Sintra. Deste total, 15 milhões de doses contra a Covid-19. Deste total, 15 milhões de doses contra a Covid-19.